Ah, e comprei frango, porque eu fiz compra agora. Comprei frango. O que mais? Ah, vou fazer frango, de repente faço um farol. O que é que tu gosta? Ah, você sabe que eu gosto, né, mãe? A mesma coisa de sempre, arroz, feijão, frango. Mas tu como arroz integral, né? Como, como? Por que não? Não, pois é, meu filho. Pelo menos isso, né? Uhum. Ah, vou fazer frango, arroz e tem feijão. E quer batata doce? Faço batata doce. Eu comprei batata doce. Porra, beleza, quero sim. Pronto, aí eu faço batata doce e pronto. Beleza, tô indo aí, então. Então tá, tu já tá saindo ou não? Tô saindo agora, tô vestido já. Então tá bom, meu filho. Tá, tchau, mãe. Beijo, tchau. Vamos filar uma boia na casa da mãe, então. Já que eu tô saindo, eu pensei, eu vou levar aqui o drone, vou levar aqui, tem um parque lá perto da casa da minha mãe, aí eu posso brincar um pouquinho com isso aqui. E aí eu tava pensando, eu não sei como é que o Casey Neistat, o vlog americano, anda com a Canon 70D, que é essa câmera trambolhão que eu tô usando pra filmar isso aqui. O drone, o controle, como é que ele sai com tanta coisa na mão, mano? Eu até poderia filmar o vlog com a GoPro, né? Eu tenho como ligar esse microfone aqui que eu tô usando na GoPro, pro som ficar melhor, e é mais portátil, mais leve e tal. Só que depois que você se acostuma com a qualidade da 70D, fica difícil fazer vlog com a GoPro, mano. Antes de ir pra casa da minha mãe, eu tenho que passar no correio aqui pertinho pra terminar o processo que eu dei a papelada aqui. Eu tô com uma documentação aqui, no carro, referente à minha licença de paramédico. Como vocês sabem, eu fiz o curso, fui pra capital pra escrever o exame, né, pra tirar a licença, pra poder exercer de fato a função. E aí eu passei no exame, então, embora eu já tenha oficialmente o título de paramédico, eu não tenho a carteirinha, a licença mesmo do órgão regulador, porque eu tenho que terminar um processo aqui de precedentes criminais e tal, pra... Tipo, nada consta, saca? Tipo, nada consta. E aí você tem que entrar no site do órgão, você imprime o papel referente à sua conta lá na... no órgão, e aí você tem que levar num... 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 a palavra me escapa... num correio, porque eles são afiliados e tal, aí eles reconhecem lá, não, tá aqui o fulano, trouxe o papel dele, de nada consta, tá aqui a identidade dele, e aí eles pedem duas identidades, então no caso... Ah! Ih, caralho! Tô aqui com o meu passaporte canadense, que vai servir como a minha segunda identidade. Feito isso, eles vão me mandar a documentação no correio, a carteirinha de fato que fala, feliz e nobre, é um paramédico. Porra, tá foda, esse horário é foda aqui. Hum, vaga bonita aqui. Beleza, volto já. O carro tá sujo pra caralho, cupad. Nossa! Ok? Caralho! Demorou só umas 50 horas lá, porque a câmera que a garota tava usando pra tirar foto dos meus documentos não estava funcionando, por algum motivo. Vamos pra casa da mãe agora. Nossa, é incrível ver esse ao vivo. Parece aqueles robôzinhos de filme, né? É? É muito legal, massa, maneiro! Olha aí! Muito legal, filho! Como é que funciona? A gente liga e sai voando. É? Tu pode colocar pra voar da janela daqui? Da janela daqui? Posso, até que posso. É, vamos tentar, vamos tentar. Por que não? Ah, parece cor de filme. Deixa eu puxar a porta aqui, mãe. E ele vai? Sim. Vai filmando e depois é que ele vê, né? Sim, depois você vê. Pera que ele tá bloqueando aqui a porta. Ele tá quebradinho aqui, né? Porque ele tomou uma queda violenta. Tem que comprar uma super cola ali. Muito legal, cara! Bora botar ele pra voar aqui da... Vamos colocar ele pra voar? Vamos colocar ele pra voar? Tá todo descartitado, ó. Fez compra aqui agora? Hã? Acabou de chegar do supermercado, hein? Tá vendo? Isso é que é comida que na tua casa não tem. Na casa dele não tem comida. Como que não tem comida? Eu passo fome quando eu vou pra lá. Caralho, vamos pensar que eu sou um miserável, mãe. Aqui, ó. Geladeira cheia. Isso é que é casa, olha aqui. Isso é que é casa. A casa dele não tem nada pra comer. Mas tem, mãe. Só pão. Só pão. Vamos botar esse drone pra voar. Essa pão vai cair lá embaixo. Vai cair lá embaixo, mãe. Tô vendo aqui. Pera aí, vamos ver aqui. Eu vou pegar outro casaco aqui emprestado da minha mãe, porque esse aqui é muito fininho, saca? Pera aí. Minha mãe me deu um casaco aqui que eu acho que é da minha irmã. Ok, agora tá melhor. Ok, vamos ver aqui. Agora tem que ver pra que lado ele vai. Ego, tu tá acabando de quebrar o bicho. E por que tu não coloca ele aqui? Como é que ele vai ficar aí, mãe? Aqui, ó. Ele vai ficar balançando, tá vendo? Se tu quiser segura aqui. Não, peraí, peraí, peraí. Calma, calma. Muita calma, vai. Todo vai cair, mãe. Não, eu seguro, eu seguro. Segura aí, segura aí? Beleza, segura, segura. Segura? Vai, vai, vai. Vamos lá. Legal, legal. Uau, legal. Ele já tá filmando? Não, tá não, peraí. Agora tá. Tá vendo que a luz tá vermelha agora? Aham, aham. Vira ele pra ele filmar aqui. Calma, calma. Ah, ele tá filmando lá embaixo, né? Ele tá filmando pra frente. Calma, calma, calma. Tem que continuar aqui com muito cuidado. Caiu, 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 caiu. Caiu. Relaxa, relaxa, relaxa. Pronto. Pegue ele, pegue ele. Vai, vai, vai. Cadê? 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 Ah, tô filmando. Tô pegando ele. Legal. Espera. Vai. Pegou a pose ali, gente? É, cara. Vê se tá bom, vê se tá bom. Vem, 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 vem. O vento tá derrubando ele, peraí. Eita, caralho. O vento tá, 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 tá começando a... Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Quase que ia acertar a câmera. Não, mas não sobreviveu. Por isso que o bicho tá todo... O bicho tá. Ok, tô indo encontrar a minha esposa que tá num pub com as amigas dela, porque hoje é St. Patrick's Day, né? Dia de São Patrício? Dia de São Patrick? Não sei como que fala. Eu só quero saber de comer uma swing, mano. Eu não quero saber se parar de São Patrício. O meu carro tá muito zoado de sujo. E hoje eu vou conhecer as colegas de curso da minha mulher pela primeira vez. Então seria uma boa dar um trato aqui nesse veículo. Tchau. 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 Eu geralmente não bebo muito, mas as mina tão querendo me levar pra beber. Vai sair daqui do bar, vamos deixar o carro em casa e a gente vai pra outro bar pra que eu possa beber. Eu tô aqui, eu tô aqui! A gente tá indo pra outro bar. A gente tá indo pro outro bar. Eu não sei o que a gente tá indo pro bar. Vou ir pra casa, e aí passamos pra vocês. Então, vamos ficar bem fechado! Então, vamos ficar fechado! Sim, vamos ficar fechado! Eu sei que era um pouco de deboididade. Então, Kelsi não se deu em 2 anos... Isso é muito malvado! Eu não sei se deu em 2 anos... Não sei se deu em 2 anos... Tipo para Youtube, se dê um bom vibrante! Para mim, não se deu em 2 anos! Eu não sei! Ei! Ei, eu não sei. O que é o que é? O que é? Esa... É uma vez, errada... Quando você estiver numa festa com o pessoal que tá todo mundo bebendo e se divertindo e zoando caralho, não tentem levar essa festa, o movimento pra outro lugar. Eu não sei se se faz tanto isso no Brasil, pra ser sincero, mas aqui é comum o pessoal vai num bar, começa a beber num bar e fala não, vamos pro outro, aí vai pro outro bar, bebe um pouquinho no outro bar, não, vamos pro outro agora. E fica um hino de um bar pro outro, inclusive tem nome pra isso, que é bar hopping. Às vezes as pessoas fazem isso até embalada, club hopping, vai pra uma, vai pra outra, vai pra outra. E o que acontece às vezes é que no translado de um pro outro, a energia do pessoal que tá aqui, tá todo mundo louco, vai caindo, 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 e você chega no outro local e aí tá todo mundo asiado, tá ligado? Isso é uma expressão maranhense, inclusive, dos anos que eu morei no Maranhão. Todo mundo tá asiado, todo mundo, tipo, tá ligado? Morreu a parada. E aí deu início, eu levei as meninas lá pra estação do trem, elas voltaram lá pra república onde elas moram, a mulher foi dormir, porque ela tem uma prova amanhã, e foi eu aqui editando o vídeo. E é isso aí, esse é o vídeo de hoje, se você gostou, traz com o joinha aí, não te custa nada, ajuda pra caralho de coração, mano. Se inscreve aqui no canal, tem vídeo todo dia, se fuder, Jovem Nerd, todo dia, todo dia dele vlog. E até a próxima, gente. Eu tenho usado esse pop filter aqui tem alguns meses, e eu sinceramente não sei se tem diferença alguma em usar esse negócio.